O diretor da Polícia Científica esteve em Londrina. Ele recebeu cobranças sobre melhorias no Instituto Médico Legal. Falta de estrutura e de pessoal num prédio alugado. Há anos, o IML de Londrina funciona em condições precárias. Depois de muita reivindicação e uma longa espera, a nova sede começou a ser construída em 2014. 5.556 metros quadrados de área total. Um investimento de R$ 4,5 milhões. A construção não parou totalmente, mas segue num ritmo bem mais lento. Pelo cronograma inicial, a obra seria entregue entre abril e maio deste ano. Mas, mais uma vez, o problema é a falta de dinheiro. Os repasses estão atrasados desde novembro. E a construtora tem para receber cerca de R$ 500 mil do governo do estado. Com a estrutura praticamente finalizada, faltaria terminar a cobertura e a parte elétrica. Com a readequação do cronograma, a empresa espera entregar o prédio até dezembro. Mas tudo vai depender dos repasses. Diante da crise financeira do estado, os vereadores querem saber se vai ter dinheiro para a conclusão da obra. Convidaram o secretário de Segurança Pública para dar explicações. Ele enviou os diretores da Polícia Científica, do IML e do Instituto de Criminalística. Nós já encaminhamos todo o procedimento. A Secretaria de Segurança já sabe desses ordenamentos. A obra não está parada, ela está andando a passos pequenos. Mas nós temos uma estimativa e contamos com isso com o tempo da administração, que até o final do ano, retomando as obras, nós tenhamos já o impacto para fazer a inauguração. Segundo o levantamento da Câmara, o IML de Londrina tem cinco médicos legistas, quando o ideal seriam dez, quinze. O diretor-geral da Polícia Científica admitiu que há cerca de 680 vagas em aberto em todo o estado. A previsão é que até julho, 63 legistas, cinco para Londrina, sejam contratados por PSS, Processo Seletivo Simplificado, e que até setembro, outubro, o edital do concurso público esteja pronto. O déficit de pessoal no IML só se resolverá quando nós tivermos o concurso público instaurado e que a base da pirâmide dessas categorias seja totalmente efetivada, tanto dentro da Polícia Científica para o IML e para a criminalística. Nos resta a certeza aí de que nós temos que avançar na luta, muita cobrança, envolver os deputados nessa luta, para que nós pressionemos ainda mais o governo de estado para que haja agilidade e esse projeto que foi apresentado hoje e cobrado se torne uma realidade.